Com você, João Pedro Icaço! Olá, neste momento, eu sou o meu livro de Ravos Coral. Quero dizer ao português que eu vou me importar sem dúvida. Conte o meu mar, conte o meu mar, conte o meu mar, conte tudo o que tiver para votar. Estamos em cabeça. Estão bem. Estou noito. Estou noito. Estou noito. Estou noito. Deu dePhil. Deu dePhil. Deu dePhil. Deu dePhil. Não é nem tentado pregar. Nem que tá comprada com essa hora deixa eu mudar. Eu estou desculpando... Domingado. Eu espero que o melhor gratísico... ...porque eu venho. Seu padre Paulo, eu deveria prever quem tem qualquer coisa. Nem que eu tenha aqui conosco, não posso pregar pra você nada, como eu falo. Obrigado.